Olá pessoal, vim continuar a coleção de perfume. Espero que vocês gostem. A intenção aqui é mostrar o meu perfume. Não estou aqui para fazer resenha, não sei de notas, só sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho no momento. Tenho o Kenzo, Dia de Amor, muito bom. Tenho esse, Rit Rit da Nina Rit. Tenho o LaCaster, é o de LaCaster, muito bom para o verão. Tenho dois da David Dolph Calvater, esse é o Tender San Rosa e esse é o Calvater. Picototinho, acho que esse tem 25mm. Picototito. A Juicy Cavalli, tenho dois da Dolce Cabana, tenho o Drem, em Portfolio, Portfolino, e tenho o Light Blue, muito bom né esse Light Blue, topíssimo. Tem o Yop, que é como queiram chamar, tem o Miss, o Miss World, tem o Yop LeBan, o Azulzinho, tem o Yop, é o de Parfum. Esse é o Soft Momentum, e esse é o LeBan. Muito bomzinho. Tem o Dior, Dior Addict, é o de Parfum. Gente, esse é Parfumando em Mulherão, viu? Muito bom. A garganta já tá coçando, tá? Com a molesta. A Tommy Girl, e o Tommy Girl é o de Preg. Vamos lá, mulher, tem que ter fome. O marido chega nessa zona, assim, o marido manda me internar. Essa mulher tá louca, falando sozinha agora. O Miss Chappard, Visc, Visc. Que Miss? O Miss tá na minha cabeça. Dior, Dior Essence, da Dior. Usei, ó. É tão forte esse perfume, hein? Ai, mas tem um cheiro tão gostoso de vintage. Tá com um bom, 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 bom. Tenho esse da Mont Blanc, Que é o Pum, o Legende, o Pum Ferman. Tenho o Ninarit. Tenho o Lai. Tenho o Angel. E eu tenho o Ailey. Ailey, Ailey. Outro toquinho. 15ml. Porque eu prefiro de 15ml, Porque acabou, você vai... Ele é... Vai na loja e compra só o líquido. Vale super a pena. Tenho esse também, Obsession Calviclean. Esse é bomba, viu? Gente do céu! O que que é isso? Minha irmã tem um cheinho grande no Brasil, quer vender. Quer passar pra frente. Chegar lá, eu dou um jeito. Vamos lá. Tenho o Lulu. Quem não tem? Muito bom. Tenho esse da Versace, Que é o... Versace o homem. Vamos lá. Muito bom. Tô olhando aí, Ver se tá filmando mesmo. Tá. Tenho esse da Clinique. Esse era da minha sogra, gente. Minha sogrinha tá morando com Deus. Eu fiquei pra mim, Pra lembrar dela. Tenho dessas coisas. Tenho esse. E tenho esse aqui. Primeira colônia do mundo. Ai, gente. Era dela. Um amor, uma sogra. Aprendi tanto com ela. Sou tão grata. Ela ter passado pela minha vida. Muito boa. Muita gente pergunta, Ai, do que você trabalha na Holanda? Do que você trabalha? Gente, eu cuidei dela Durante quatro anos. Ela ficou em estado terminal Aqui na minha casa. Estado terminal. Não podia comer sozinha. Não podia beber sozinha. Tudo dependia da colher. E... Tinha que dar bebida a ela. E eu com menino pequeno, né? Não é fácil. Mas fiz de coração. Tenho um coração confortável. Porque eu pude fazer. E... Sempre vou lembrar dela. Sempre. Que é a marca registrada dela. Muito boa. Tem esse da... Tiago Mover. O Walmart. Muito boa. Mara que não caia. Vamos lá. Tem o da... X-X da Hugo Bosch. Bem usadinho, tá? Tem o Lolita Lepica da... Lelame. Sei lá. Que não merece essa aqui. Os conhecedores... Conhecerão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais da Dio Sente. É muito boa essa marca de perfume. Dio Sente. Atalcado. Tem o de... É o... De perfume e é o de toalete. É o de perfume e é o de toalete. Muito bom. Atalcado. Pra quem gosta. Tem esse daqui da... Mike Jock. Como é o nome dessa pessoa? A Daisy. Daisy Drem. Da May. Gente, me desculpe. Mas não sei pronunciar esse nome não. Mike Jock. É isso aí. Que eu falei e alguém entendeu. Ai, gente. Passando vergonha falando o nome de perfume. Tem esse. Esse é gostoso. Vamos ver. Esse da... Beauty da Calviclean. Vera Van. Princesa. Tem outro da Chapada. Chapada e Whisky. Esse é o... Se eu não me engano é o... Floral, né? Rosinha. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o Floral. Reperto. De Paris. Uma marca de sapato de bailarina, eu acho. Agora eu tô fazendo perfume. Tenho esse também da Sensacion, da Dio Scent. É muito bom esse perfume da Dio Scent. Tenho o Swarovski. Tem o da Ninaritia. O... Esse daqui. É muito bom. O que mais? Tenho o da... Boobery. Então, esses dois. Tenho o... O Gold. E tenho o Tender. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho, mulher. Tenho o... Obsessor Night. Calviclein. E o Divinché. O Livre Irresistível. É o de perfume. Bom. Tenho o Si. De Ode Armani. E tenho o Si. É o de Toilette. E é o de perfume. Muito bom. Fantástico. Vamos lá. Um Boobery Launder. Tem Boobery... A Bridge. Não sei o que. O Florale. Esse é o Flo... Ai, gente. Já tá dando a tosse. Desespero. Tenho esse da Boobery. Boobery Brite Hit. Será que é assim que se fala? Gente, me desculpem. Tenho... O Boobery Limite. É esse nome aqui todinho, gente. Que nome grande da molesta. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem esse da... Tem esse da... Jean-Paulo Gautier. Esse também é da Jean-Paulo Gautier. Gautier. Só que eu não sei qual é esse. É esse assim, ó. Bom. Tenho outro. Esse foi o presente de aniversário do Amiga. Jean-Paulo Gautier também. Classic, né? Classic. E aí, vamos lá. Tenho o... Chloe, Love Story. Não é que o marido não souba. O marido vai me internar. La Petite Rob Noir. Tem o Miss Dior, é o de Parfum. Tenho o Miss Dior, Le Parfum. Cheíssimo, ó. Vamos lá. Tenho o My Burberry. Esse é o de Toilete. Eu não gostei do El de Parfum. Porque não se deu na minha pele. Ficou uma nota muito forte. Estranha. Tenho o Tibet. Da Burberry. Muito bom. Tenho o Cartier. Que perfume. Cheiro de luxo, gente. Perfume é fino, viu? Vamos lá. Tenho o Cinemar. Tenho o Roberto Cavalli. Esse eu não sei qual é. Roberto Cavalli. Já tá em 12 minutos, mas pelo menos tá rápido, né? Vamos lá, vamos lá, mulher. Tenho o queridinho de todos. Olha. Faz assim, você diz, tá tudo bem. Usei pouco. Aí você vira assim, ok, tá na metade. Assim bota o desespero. É muito bom esse perfume. Incrível. Aqui nas praias a mulher usa isso. Na praia, viu? Tem o Miracle. Lancome. Lancome. Tem o La Noite Tressor. Lancome. Não caia. Tem o Poizonguel. Dior. Tem mais lugar pra botar aqui. Oxi. Aí vamos lá, vamos lá. Tem os Valentino. Tem o Valentino de Valentino. Esse é o Valentino. O Valentino de Valentino. Valentino de Valentino. Valentina de Valentino. Chamaria o nome. Esse é o Valentino. É o Florale, né? E esse é o Poder. Tão gostoso esse perfume. Gente, eu gosto de perfume atacado. Já falei dez vezes. Tem o mais aqui da Lancome. O Tressor in Love. O Hypnose. Bom. Só mostrando, né, gente? Não tenho o que falar, que eu não entendo de nota. Tem o dois da Poeira atacando. Tem o J'adore. E o J'adore. E o J'adore l'absolute. E o J'adore tradicional. É luxo, né, esse perfume? Olha só. Gente, é muito luxo. E o Anderleno, que eles fazem... Essa obra de arte aqui, eles fazem manual. Manual, gente. Diga aí. É uma obra de arte, gente. Jamais, jamais. Por favor. Quando o seu perfume acabar, esses perfumes, você procura saber quem fez, como foi feito. Pelo que eu andei lendo, isso aqui foi feito na mão. Isso é uma obra de arte. Ainda tem gente que seca e joga no lixo. Meu Deus. Ai, chega a dar uma dor no coração. Olha, caindo, Jesus. Não caia. E por último, até agora, no momento, eu acho que eu vou deixar as outras partes para outro dia. Já gravei vídeo suficiente. Por hoje só, né? Por hoje. Love Chloé. Eu amo esse perfume. Gente, se... É incrível esse perfume. É incrível. Eu acho que se fosse de escolher todos aqui, se eu escolher um, 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 escolheria esse. É tanto que eu já tenho aqui. O marido nem sonha. O marido nem sonha que eu tenho. O marido fica escondidinho, sabe? Olha só. Gente do céu. Eu quero comprar mais, porque ele saiu de linha. Aqui ainda é fácil de encontrar, viu? Na loja. É, custa um rim. Mas, vale a pena, gente. Eu amo. Aqui tá custando mais ou menos um... 80 euros. 80 euros, viu? Mas vale cada centavo. Dessa vez eu ganhei até a mochilinha. A bolsinha. Chega, mãe. Mostra no contrário. Olha que linda. Clor. E... Não fico sem. Não fico de jeito nenhum. Vou até esconder pra o maridinho subir aí as escadas. Eu fui errada, né? Ele que não se atreva subir aqui, ele cai pra trás. Ai, gente. Que perfume maravilhoso. É muito bom esse perfume. Muito bom. Não vivo sem. Desculpe. Não sei nem como é que eu vou ficar. Eu vou passar dois meses e meio no Brasil. Gente, eu vou ficar longe do meu perfume. Ai, não sei nem o que eu levar, como levar. Mas esse aqui vai comigo. Certeza. Vai e volta. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Eu acho que a próxima eu vou fazer dos... Das celebridades. Que também tem. Depois eu faço desses. Depois da casa Chanel. Depois contratipos. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.